Doutora, ainda bem que chegou. Eu acordei de madrugada com uns gritos. Ela já estava assim. Alexandra. Como rasgou toda a camisola? Eu lutei. Eu me defendi. Você defendeu de quem, Alexandra? Não havia mais ninguém em casa. Dele. Do dono da voz. Ele quis me beijar durante o sonho. Mas eu resisti. O meu marido... Meu marido me beijou. Eu não posso beijar outro homem. Ele ficou furioso. Ele está cada vez mais poderoso. Você sentia muita falta de amor, não sentia? Eu ainda sinto falta de amor. Você é muito sensível. A falta de amor atraiu um espírito ainda preso às coisas da Terra. Apesar de desencarnado, ele também sente falta de amor. Como eu? Como você, não. Ele está preso ao mundo das trevas. Precisa de luz para encontrar o caminho. Alexandra. Eu penso que você atraiu esse espírito. Ele vem para sugar a sua força. Minha força? Você dá força a ele. Não deixe que ele vença. O quê, doutor Julián? O que pode acontecer? Ele vai dominá-la completamente. Você ficará cada vez mais distante da cura. Perderá a capacidade de decidir sobre si própria. De agir. Ele vai ser dono de você. Dono de você. Amanhã, a senhora se põe a bem apresentável. Eu sempre estou apresentável. Melhor não usar decote. O juiz dá importância a detalhes. Está dizendo que eu boto as minhas saboneteiras de fora? É, não fala senão, mãe. Senão eu te dou um chute. É, anda exagerando, sim. Aqui, ó. Ó, ó. É. Com o vestido justo no traseiro. O que que esse asno está zurrando? Hein? Eu não... Ó, ó. Ó, ó. Ele disse que a senhora mostra tudo o que pode. Que rebola quando anda. Ai, 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 ai. Eu não disse isso. Peraí, do Dona Oliveira. Não, eu me convenci. Peraí, peraí. Se continuar me batendo, eu não traduzo mais. Chega, parou. Ai, mamãe, até quando a senhora vai fingir que não ouve o Vitório? Mas tem que ter certeza de que ele não roubou meu dinheiro. Oliveira, como pode desconfiar de mim? Eu continuo me matando naquela cozinha? Bom, vamos conversar. Vem. Não, 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 cozinha. Eu não falo mais pra você. Ah, mas você vai me ouvir, mas nem que eu tenho que gritar nos seus ouvidos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Lá não, mas não estou. Chute. Meu Deus, chute, filhote. Senão a minha mãe cai da de casa. Espero que o juiz não saiba disso. Me solta. Me solta. Peraí, mamãe. Não ousa me carregar na frente do seu abelho. Estou farto de acusações. Pra cozinhar o sirvo, pra vir aqui dar apoio ao sirvo. Mas continuo me acusando. Você esteve em casa naquele dia. Porque você pediu. Eu cansei de pedir pra você pôr o dinheiro no banco. Cabecinha de borboleta. Asno. Ok, ok. Eu verifiquei que uma das janelas da sua casa estava fora do lugar. Ah, a janela sempre esteve fora do lugar. Mesmo sabendo disso, deixou o dinheiro em casa. O dinheiro estava muito bem escondido. Olívia, Olívia. Qualquer ladrãozinho de quinta sabe farejar quando tem dinheiro escondido. O dinheiro escondido. E險o.